Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Botemos colher aqui agora depois do almoço Não está nem pegando E só está colhendo a cabeceira mais uma aqui com as correntes da fé Já colhei para parar uns dois dias aí E aí cara, vamos colher para lá Carvalho Carvalho Pessoal vê aí, pode estar travadinho Pessoal vai colher aí, vai dar uma batulha passada pelo menos Aí nós vamos para errada aí, ele está muito perto Hoje não chegou direito Concluo já é quarto, mas volto lá para o sexto aí Passa o final de semana com a gente aí E aí, ele está dando os oito, os dezenove, duvidado aqui A capacidade está boa para 5.500 Chamou? É, pegou Com o Agnaldo aí Se eles pegarem e puxarem as correntinhas, cara Vou puxar deles, vamos fazer engatar aí Mas eu... Calvo com o Clever, às vezes engatando as correntinhas, vai puxando para fora aí Beleza Vamos ver Eu vou ver que o Agnaldo aí Vamos ver que o Agnaldo aí que é do Indy apaiado Vamo guardar tudo a... Vão guardar tudo a... Pela tudo as máquinas passando, né? Não vai deixar nenhuma na roça Quanto vai, vai, vai? Quanto vai, 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 vai... Ah, então não vai colher mais aqui, por enquanto. Ah, tá esperando o bateria vem lá, mas eu acho que esses tratamentos... Eu vou ter já falado atrás aí. É só passar aqui aqui daí, ó. Tá, beleza. Ah, é até ali embaixo do mato. Tá uns 500 metros até lá ainda. Ah, atrás aí. Você já aproveita e ainda tem a pressão dessa rua aí. Vendo estourar um engate, né? Positivo. Dizem, Fábio, eu dou uma segreda aqui ou eu subo aí para pegar a mão um pouco? Ah, pode aguardar aí. Ah, por hoje é isso só, não vou nem terminar de filmar aí. Rapaz, depois eu filmo andando na estrada aí. E aí